Olá, minha gente. Olá, minha gente. Hoje é dia 14, 14 de setembro de 2020. São sete horas e alguns minutos da manhã. Estamos aqui vendo como está o céu nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil. Um dia maravilhoso para buscarmos a Deus. Eu e a irmã Adriana agora vamos ler a Bíblia, cantar o hino, vamos orar, lembrar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Oh, Jesus, louvado seja Deus por tudo. A palavra de Deus diz, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que Deus nos ajude a buscá-lo de todo o coração, porque a promessa está feita. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É uma busca pessoal. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, fala com teu pai. É isso aí. Está até com remorso por causa dessa pandemia, não está conseguindo se reunir com os irmãos no templo, no templo. Eu não digo na igreja, porque a igreja somos nós. O templo é uma coisa material, não é? Feita pelo homem. Mas a igreja não, a igreja é de Jesus. É feita por Jesus. Nós somos a igreja. A igreja é de Jesus. Você é o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Então vamos ocupar o nosso lugar nesse mundo com fé e coragem, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.